Então, acho que está sendo um prazer estar recebendo esse público que está chegando, que somos amigos, gente que eu venho a conhecer agora, que somos admiradores da arte, da rota, em que a gente bota essa casa que eu acho maravilhosa, agora está sendo ocupada por admiradores, pessoas que admiram a arte, que é um prazer em ver as temperaturas aqui. E a que tu atribuiria não só ao que as pessoas, falando das obras, o diferencial delas para o público que está agora apreciando? Como assim, André? O diferencial das obras, porque não é uma obra comum. Sim, sim. Não só para a matéria-prima que eu uso, mas em termos do produto final. Sim, sim. Como eu procuro definir um pouco a abstrata orgânica, eu já li também trabalhando. E são instalações, como eu tenho colocado, mostraram o meu cotidiano ali no vídeo. Sim, é interessante isso aí. Dá para ver que tem muito público ali. Dito, eu tenho o seu dia a dia, e ele está ligado ao meu trabalho sempre. Eu vivo com arte para arte, e ela é parte também da minha vida constante. Com certeza. E aquele audiovisual vai estar disponível durante toda a exposição? Toda a exposição vai estar, eu repito, aqui vai ficar o mesmo, como a gente está no programa, a gente vai fazer oficinas. Claro. E como é que foi o processo de escolha das obras para expor, assim, tu já tinha pensado em mostrar a maioria delas, ou tu selecionou as que tu mais... Não, tem peças novas, inéditas, tem peças, por exemplo, instalações, elas não se repetem, porque a instalação ocupa um espaço. Sim, sim. Não é que não... Ela muda, mas tem peças que são como assim. Claro, claro. Dentro de uma linha, assim, de peças únicas, né? Ah, sim, com certeza, com certeza. Muito obrigado, Coelho, por aceitar o convite de falar com o nosso Clube de Cultural, e a gente, sempre que tu tiver exposições, assim, mostrando a tua arte, seja em espaços como esse, ou em outros, que se propõem, né, que sejam públicos, sejam de acesso gratuito, chamam, pode contar com o Clube de Cultural, com a Rádio Com, com vários órgãos de imprensa alternativa, que a gente está aí para isso. Para valorizar os nossos artistas e quem faz a arte. E mais uma arte diferenciada e, né, de forma simples, como tu faz isso aí. Então, acho que agradeço, assim, eu acho, boto aqui também, faço o meu convite, né, que isso aqui está aberto, acho que estou esperando a visita do público que admira a arte, que não conhece a arte, que venha a conhecer, que isso aqui, sabe, vão gostar, com certeza. Com certeza. Me agradeço. Obrigado, Mano.